Hello, meus meninos e meninas do terceiro ano. How are you? I'm fine, Tia. I'm very fine today here. It's a little bit cold. Eu estou bem? Estou muito bem? Hoje está frio, mas está tudo ótimo. E vamos continuar a estudar, né? A gente estava falando da localização dos lugares, né? Where is your home? Oh, onde é a sua casa? Oh, my home is across the supermarket. Minha casa é em frente ao supermercado, né? Então, a gente vai consultar este mapinha aqui, como a Tia estava falando na aula anterior, e responder as questões da página 57. Está escrito assim, now complete, agora complete. Where is, aí a gente, para a gente saber com o que a gente vai completar aqui, a gente vai ver a resposta. It's between the school and the bank. O que é between the school and the bank? Ah, está aqui, Tia, esse laranjinha. It's the bookstore. It's the bookstore. Isso. Aqui, como eu falei, a gente começa sempre com aquelas questões de perguntinha, né? Que a Tia deu, que a Tia falou que era muito importante, né? Então, o que eu vou colocar aqui nessa que está faltando? Where is the hospital? Where is the hospital? Aí, aqui está a resposta, né? Is next to... Vamos procurar onde está o hospital. Oh, ele está aqui, né? Do lado desse verdinho. Is next to the drugstore. Aí, agora vem a número 7, que está assim. Answer the questions. Where is Marcella's home? Where is Marcella's home? Onde que é a casa da Marcella? Aqui, está escrito nesse azulzinho, aqui está Marcella's home. Como que eu vou saber onde que é a casa da Marcella? Eu vou procurar. Eu posso falar que está across the restaurant. Eu posso falar que está across the supermarket. Eu posso falar que está on the corner of Venice Street. Eu posso falar que está na esquina da Venice, da rua Venice. O que eu posso falar? Que está na esquina da Italy Street. Que is on the corner of Italian Street. Posso falar muitas coisas, né? Posso falar is there on the corner of the park. Na esquina do parque, né? Várias coisas assim. Vamos ver o que mais se encaixa aqui. Como a tia disse, pode ser is on the corner of the Italy Street. Pode ser is on the corner of Coliseal Avenue. It's across from the restaurant, né? É atravessando de frente ao restaurante. E onde que é o where is the drugstore? Agora a resposta é com vocês. Where is the drugstore? A drugstore está aqui, é o verdinho, né? Eu posso falar que é between o amarelinho e o rosinha. It's between the restaurant and the hospital. It's across from the supermarket. It's in the middle of the Coliseum Avenue. Eu posso colocar qualquer uma dessas três respostas. Onde fica o restaurante? Vamos ver? O restaurante, tia. O restaurante é esse rosinha aqui, né? Eu posso falar que está next to the drugstore, né? Next to, ao lado da farmácia. O que mais que eu posso falar? Eu posso falar que está across from the school. Posso falar que está em frente, saindo da escola. Eu posso falar que está across from Marcella's home, que está na frente da casa da Marcella. Posso falar várias coisas. And where is the supermarket? Oh, the supermarket, where is? Oh, the supermarket, it's on Coliseum Avenue. Está na Avenida Coliseum, né? It's across from the restaurant. It's across from Marcella's home. Eu posso usar qualquer uma dessas respostas, né, tia? É, sim. Então, essa é a nossa aula de número 36. Eu deixo vocês com essas perguntinhas para responder. E eu quero muito, muito, muito que vocês respondam tudo para a tia, tá bom? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.